Atenção locutores e diretores de rádios, conheça a Host Petrolina Streaming, criações de sites para rádios FM, web rádios e locutores, nossa equipe sempre pronta para lhe atender e manter sempre sua rádio online 24 horas, visite o nosso site www.hostpetrolinastreaming.com.br e conheça nossos planos, não perca mais tempo, somos pioneiro na região. Host Petrolina Streaming, contatos via WhatsApp 87991003736, 87988028157, Host Petrolina Streaming, sua rádio com mais qualidade na web.